Devido às obras da nova captação de água de governador Valadares, algumas ruas em pontos importantes da cidade serão interditadas temporariamente ainda esta semana. Vamos acompanhar na reportagem de Ivan Duarte e Hector Nascimento em quais locais o tráfego terá alterações. A interdição será realizada no trecho entre a rotatória da Avenida JK e a rotatória que dá acesso à Avenida Pecuarista Carlos Machado Rangel, sentido bairro Castanheiras, e por isso o trânsito no local será desviado. A gerente de operações e fiscalização de trânsito de governador Valadares explica quais são os desvios recomendados, já que o fluxo de veículos precisará ser alterado. Bom, o desvio ele ficará por conta do viaduto Santa Rita, do bairro Santa Rita na verdade, aonde dá acesso à Avenida, que também dá acesso à Avenida do Cemitério Santa Rita, passando pelo aeroporto, distrito industrial e os bairros Penha e Castanheiras. Ainda segundo a gerente de operações e fiscalização de trânsito, as linhas de ônibus 15A, 17 e 21 também seguirão uma rota alternativa. Então nesse caso, a linha 21 estará atendendo o bairro Penha, já a linha 17 e 15A atenderão o bairro Castanheiras. Vale ressaltar que a 21 estará passando pelo estradão do Penha e a 15A e a 17 estarão atendendo exclusivamente o bairro Castanheiras. A captação que está sendo construída tem 38 quilômetros de extensão e levará água do rio Corrente Grande até as estações de tratamento de água central e dos bairros Santa Rita e Vila Isa. Ao todo, serão fornecidos 900 litros de água por segundo. Conforme informado pela Prefeitura de Governador Valadares, o impedimento no trecho começa a partir das 8 horas da noite de amanhã, quarta-feira, e tem a previsão de permanecer até o próximo domingo, dia 18.